Eu explico aqui pra vocês então como é que vai funcionar o sorteio pessoal, bem rapidinho, é o seguinte, é aquilo que eu falei, teve pessoas que ironizaram o mouse só porque ele é um mouse de R$1,00, na verdade ele não é um mouse de R$1,00, se você for lá no AliExpress agora ele custa cerca de R$40,00 a R$50,00, então o ganhador vai estar ganhando ou R$40,00 ou R$50,00 aproximadamente, isso em termos de valor de dinheiro, se a pessoa achar que é um mouse que não presta, que não quer, não vale a pena, é só não participar, não tem problema, não fica com raiva de ninguém, longe de mim, isso, é só não participar cara, só não, eu só falo assim, não precisa também ironizar o mouse né, é um mousezinho simples, ele tá aqui na minha mão, é um mouse de escritório e tem um sledgezinho frufru pessoal, nada mais que isso, mas é um mouse, pra quem não tem nada, pra quem não tem frufru, pra quem usa o multilaser de R$10,00, eu te garanto que vai ser bem melhor usar um mousezinho desse aqui, pra quem não viu o reviewzinho dele que eu mostrei, unbox e tudo mais, já tem vídeo no canal, e eu falei justamente isso pessoal, eu falei que se eu conseguisse pegar ele na promoção por R$1,45, eu ia pegar o mouse e trazer aqui no canal e posteriormente ia sortear pra algum inscrito, tô cumprindo minha promessa, vou cumprir ela firmemente, fielmente E como é que vai funcionar o sorteio? Bem simples, simples, tô deixando aqui o link do meu Instagram, me sigam lá no Instagram cara, me sigam lá no Instagram, Tecnã Underline Informática, só procurar Tecnã Underline Informática, eu vou colocar um post hoje ainda, você só precisa curtir o post e comentar e marcar uma pessoa, uma pessoa, marca uma pessoa qualquer, Comente uma pessoa lá no post, curta ele e seja inscrito no canal, por favor né, deixe o seu perfil aberto né, do Instagram pra poder conferir depois E eu vou fazer o sorteio do mouse, eu tô pensando em fazer ou no domingo ou na segunda, tá, isso aí eu vou definir já já, quando assim que finalizar a live Ou no domingo ou na segunda eu vou fazer o sorteio, vai ser uma live também, como essa, vai ser uma live que eu já vou sortear, vou pegar lá o post do Instagram Os comentários que tiverem abaixo, a gente vai colocar lá no sorteio, comentário que sair, vou conferir se a pessoa tá me seguindo realmente, se a pessoa tá inscrita no canal E estando tudo certinho, a pessoa vai ter que tá assistindo a live, porque eu vou dar um prazo de 10 minutos, pra ela me responder Se ela me responder que ganhou, beleza, o mouse é dela, se ela não responder em 10 minutos, vai ser outro sorteio até alguém ganhar Uma hora alguém vai ganhar e vai ser isso aí mesmo, vai ser uma live super simples, entenderam? Super simples, vai ser um post Curte o post, marca uma pessoa e segue a página do canal aqui no Instagram, mais nada Domingo ou segunda, outra live e aí a gente faz esse sorteio, beleza? Nada demais, muito simples Se tiverem alguma dúvida, mandem aí que a gente tenta responder Tchau, tchau